Olá, eu sou o Guilherme Marquês, sou gerente de Leite Nacional da Alta, e eu queria te convidar para a gente fazer um tour virtual hoje. Vamos lá? A gente vai conhecer quatro super touros hoje, hein? Bora, agora a gente vai conhecer o touro metano. Vamos lá! Estamos aqui no piquete do Metano Fib do Basso, um filho do Sansão na fábrica de Brasília. Fábrica que vai modelo na tática. Nós temos um touro muito interessante, de forma leiteira muito expressiva, um touro que caminha muito bem sobre os seus membros e ainda traz a grande surpresa da Exposebu. Esse touro vai ter a sua prova divulgada agora na Exposebu 2024, do teste de progênico. Lembrando que o metano, ele participa da bateria de touros que teve, a primeira bateria de touros da raça de leiteiro, que teve a divulgação das avaliações genômicas. Então, para nós é uma alegria muito grande trazer um touro que vai ter o teste de progênico divulgado, mas já tem, já possui as avaliações genômicas para leite, da idade ao primeiro parque. Então, tem muita qualidade esse touro e, quem sabe, a gente está aqui com um grande touro surpresa da Exposebu 2024. Bora ver outro touro? Vamos lá? Bom, agora a gente está aqui no piquete do Neymar Fib de Brasília. O Neymar, que é um filho de Sansão na Figa, que vai modelo na Tática. O Neymar é o segundo melhor touro do Sumário, mas ele também é o primeiro touro para leite Betacaseína 2x2 do atual Sumário 2023-2024. O Neymar já fez muita nuvilha boa, muita vaca boa e traz todo esse fenômeno que é a sua composição de corpo. aliado a uma genética diferenciada. Vem ver o Neymar, você vai se surpreender. E agora a gente está no piquete aqui, um piquete muito especial e a gente queria mostrar para vocês o Rubro Cal. O Rubro, que é um filho do fabuloso Nagita. Nagita que é Supra Sumo. Esse touro é uma das grandes novidades que a gente tem na bateria de girleiteiro e está sendo usado praticamente nos grandes criadores da raça hoje. Com certeza o Rubro vai trazer muita coisa boa para os rebanhos nacionais. Vem aqui para a central conhecer um pouco mais do Rubro. E agora chegamos no piquete do Marujo Fibre Chapetuba. O Marujo é um filho do teatro, uma das grandes vacas do girleiteiro, a legítima Fibre. Ô vaca de composto e ubre maravilhoso. E olha lá ele, um dos melhores filhos do teatro. Com certeza a morfologia que agrada a todos. O Marujo vem colocando muita bezerra e muita nuvilha aí nas pistas brasileiras, hein. Vem aqui conhecer o Marujo e você vai se surpreender. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso pequeno tour virtual. Mas se você quer conhecer mais da nossa bateria, vem aqui na alta, vem na BR-050 e você vai conhecer uma bateria repleta de excelentes touros. Sabe por quê? Spose Bull é muito mais alta. . . . . . . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma